Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, vamos de mais uma resenha, né? Ô gente, é muita palhaçada dessa criatura aí. Eu nem sei como é que eu ainda resenho essa criatura. Eu acho que é na esperança, né, de alguém abrir o olho e realmente tomar algumas providências. Porque essa daí, pinta, borda, faz, acontece, até levanta falso os próprios filhos e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Sendo, gente, que o que ela falou é muito perigoso. Nossa, já pensou se acontece alguma coisa com... Ai gente, não vou nem falar nada porque é complicado. Então, ontem vocês sabem que ela surtou, né, segundo os irmãos. Mas eu não acredito nesse surto, né? Isso aí é sem vergonhice. Quando ela quer sair de uma situação que ela tá meio vexamosa, aí ela sai e ela inventa tudo. É igual a depressão, né? Então, gente, hoje a mulher já está boa. Já está lá vendendo aqueles negócios que ela gosta de vender, que eu não posso nem falar aqui. Que começa com a letra J, né? Eu tô falando isso, gente, porque já me disseram várias vezes que não pode falar o nome aqui, porque senão pode prejudicar o nosso vídeo. Então, agora voltou a vender de novo, né? Tá lá oferecendo, enganando as pessoas, dizendo o tanto que ela já recebeu, aquele blá blá blá, né? Que só ela sabe fazer. E pasme, gente, ela tá procurando uma pessoa pra trabalhar na casa dela, uma pessoa lá de acopiara mesmo. Quem te viu e quem te vê, né, menina moleca? Tu vendi o almoço pra comprar janta, tu lembra disso? Eu lembro. E como eu lembro, vivia pedindo pix, gente, no Instagram, nas lives. E agora tá procurando uma pessoa pra trabalhar na casa dela. Gente, ela não trabalha. Ela poderia, sim, dar conta dos filhos e da casa. Mas a preguiça não deixa, né? E ela tem, gente, que ter tempo pra ficar pensando qual é a próxima mentira, qual é a próxima enganação, não é verdade? E louca a mulher que for trabalhar na casa dessa daí. Aí daqui a pouco ela inventa que a moça pegou alguma coisa dela, que a moça furtou alguma coisa sem ter feito, né? Essa daí, gente, é bem capaz disso. Quem for trabalhar na casa dela, gente, daqui a pouco ela chama de, diz que roubou isso dela, que furtou isso dela, sabe? Porque ela é capaz de tudo pra ganhar visualizações. Ela não está nem aí, gente. Em quem que ela vai prejudicar? Não está. Ela quer saber se ela tá no topo. Ela não quer saber se vai prejudicar seu nome, se vai rasgar o seu nome. Ela não quer saber disso. Ela quer saber se tá entrando dinheiro na conta dela. Isso, gente, é depurável. Já falei em outros vídeos. Ela, gente, é uma pessoa extremamente narcisista, sabe? Ela chega a ser pior do que a pessoa que é narcisista. Ela tem um tipo de psicopatia, gente, que se vocês verificarem, vocês vão ver. E tem gente que ainda acredita no surto que ela teve. Oh, gente, deixa eu perguntar pra vocês que acreditam. Vocês acreditam em Coelhinho da Páscoa? Em Papai Noel? Acreditam? Ah, tá. Porque, gente, o pior cego é aquele que não vê um pau adiante do seu nariz. Quem não tá vendo que ela tá armando tudo isso? E ninguém faz nada. Ela levantou falso, falou aquelas coisas, né? E está por isso mesmo, gente. Eu digo de novo. Digo e vou dizer de novo. Alguma emissora de TV deveria ter ciência do que ela fez. Porque é muito grave, gente. Envolveu crianças, sabe? Envolveu crianças. E quando envolve, tem que tomar, tem que averiguar. Vocês acham que uma criatura dessa aí tem condições morais de criar crianças? Não tem, gente. Não tem. Ela tem condições de dar uma formação a alguém, uma boa educação? Não tem, gente. Sem falar que ela usou os filhos pra poder usar essa mentira a favor dela. Porque, querendo ou não, gente, foi a favor dela. Muita gente ficou com pena. Muita gente... Ai, Amanda, coitadinha. Ninguém queira passar pelo que ela passou, gente. É muita falsidade. É muita mentira envolvida, sabe? Uma pessoa bem conhecida, né? Inclusive, a parenta dela entrou em contato comigo e disse que tinha um negócio pra me dizer e realmente disse. Mas fala, gente, que eu não quero me meter nisso porque são coisas graves, entende? E eu não quero me meter. Se fosse envolvendo os filhos dela, vocês podem ter a incerteza que eu seria a primeira a tomar alguma providência, tipo, procurar alguma delegacia, alguma coisa assim. Mas só que como é com ela, não envolve os filhos, eu vou ficar na minha, né? Mas se o babado é forte, é. Muito forte. Tava até conversando aqui com o meu marido e eu falei assim, eu tô indecisa se eu entro nesse caso ou não. Aí ele disse que é um conselho, deixe quieto. Deixe quieto. E é isso que eu vou fazer, gente. Mas que o babado é muito forte, é. Eu, pelo menos, eu tive que gravar uns stories pra poder desabafar, sabe, gente? No dia que veio até... Veio pra mim. Pois é isso, gente. Assurtada aí, ó. Tá procurando uma pessoa pra trabalhar na casa dela, sendo que ela não faz nada na vida. Tá lá vendendo aquele negócio lá no Instagram. Coisa que ela disse que não iria mais vender, vocês lembram? E já tá fazendo de novo, enganando os bobos, né? Porque a pessoa, gente, tem que ter caráter. A pessoa... Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver caráter, você tiver uma boa índole, você tem tudo. Pelo menos eu valorizo muito a pessoa que tem caráter. Pois é isso, gente. Vamos aqui, né? Esperar a cena dos próximos capítulos. O que que vai acontecer com essa aí, né? Ver se ela toma uma tenência, que eu acho difícil. Cadê, gente? Ela disse que o pai do filho dela vinha e prestou até dinheiro. Cadê? Até agora não apareceu o pai dos filhos, né? Ai, tem gente que diz... Ai, ela assurtou porque fulano de tal não é pai do filho dela, gente. Ela assurtou porque ela quer audiência. Ela quer palco, né? Então, se ela quer ser palhaça, por que que ela não vai trabalhar no circo? É, gente. Vai trabalhar no circo. Coloca uma melancia na boca, né? Outra na cabeça. Aí vai. Pois é isso, gente. Eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto